Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala e hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do lançamento dos novos acessórios gamers Brancoala. Eu tava escondendo de vocês, mas essa hora acabou. Chegou o grande momento. Os acessórios gamers Brancoala acabaram de chegar no Brasil e também acabaram de chegar aqui em casa. Vai ser a primeira vez que eu vou tá abrindo e vocês vão abrir comigo agora. Olha que legal galera, teclado gamer Brancoala, headset Brancoala, fone com microfone, mouse Brancoala e o mousepad, que é aquele tapetinho que a gente apoia o nosso mouse. E não sai daí porque no final desse vídeo eu vou tá testando todos esses produtos no nosso computador junto com o Marcos. Mas agora vamos ao que interessa que é fazer um unboxing de cada item que tá aqui na mesa. Eu já queria começar logo pelo grande, que é o teclado, mas vamos fazer por ordem reversa pelos pequenos. Vou começar pelo mouse e pelo mousepad, o que vocês acham? Uou, olha essa caixa que style. Ó, tá o Marcos com a ala azul, eu tô aqui. TikTok, Instagram, YouTube, nossa muito style. Ah galera, lembrar vocês que esses produtos foram criados em parceria com a Redragon, que é uma das maiores empresas de acessórios gamers do Brasil. Só produto de qualidade eles fazem. Por isso que a gente quis fazer com eles, obviamente, porque a gente queria uma coisa de qualidade pra oferecer pra vocês também. E eu tô muito ansioso e eu quero abrir logo. Uuuuuh. Nossa, o cabo amarelo muito lindo. Oh my gosh. Olha esse mouse que style. Uuuuh. Símbolo branco ala, o raio, tem botão em cima. Nossa, muito legal, botão lateral. O cabo amarelo tá muito style. Amarelo não, amarelo. Nossa, muito, muito lindo. O que temos aqui? Aham. Temos um manual Redragon branco ala. Vários adesivos. Muito legal. Nossa, e muito legal a qualidade do mouse. Eu não tinha visto pessoalmente ainda, ó. Não é adesivo, galera. Isso daqui, ó. Ele faz parte do mouse já. Como se fosse uma estampa. Muito, muito legal. Olha o koala meditando. Hummm. E ele é super leve e encaixa perfeito na mão, ó. No final, a gente vai tá testando todos os acessórios. Então, não sai daí, ok? Agora vamos abrir o mouse pad. Deixa eu ver a embalagem. Muito style também. Hummm. Base antiderrapante. Isso é muito importante. É importante que ele deslize na parte de cima e seja antiderrapante na parte de baixo. Uuuuh. Nossa. Nossa, olha esse tamanho. Olha o tamanho desse mouse pad. Muito style. Muito lindo. Nossa, e ele é grosso, hein? Pesado, olha. O acabamento tá muito legal, galera. Olha a costura. Nossa, gostei muito, muito mesmo. Aqui vem a etiqueta, ó. Da Red Dragon. Produto oficial. Sempre on. O Marcos e o koala jogando, ó. Game is never over. Nossa, muito top. Vou colocar ele aqui, ó. Já pego o mouse aqui. Olha o tamanho. Olha comparando, ó. O tamanho do mouse com o mouse pad. Tem bastante espaço pra tá passando o mouse. Muito legal. Vou colocar ele aqui de cima pra vocês verem. Olha isso. Muito top. Eu dou nota 10. Olhando ele pessoalmente. Agora tá muito lindo. Antiderrapante, antideslizante. Na parte de baixo. E a parte de cima, deslizante. Que é onde passa o mouse, né? Precisa ser deslizante. Vou deixar ele aqui de fundo. E agora vamos abrir o headset. Oh my gosh. Nossa, na caixa ele já tá lindo olhando na foto. Eu imagino pessoalmente. Muito legal a caixa. Dá vontade de guardar a caixa pra sempre. Vocês gostam de guardar caixa também? Escreve aí nos comentários. Quando vocês ganham alguma coisa? Ou compram alguma coisa? Oh, olha que legal. Headset Brancoala. Eita. Vem super bem protegido. Com plástico bolha. Ali temos também. O que é aquilo ali? Ah, são os adesivos também. Manual. E vem um cabo. Que passa de um pra dois, ó. Esses adesivos são iguais ao outro. Aqui tem mais alguma coisa? Não. E vamos ao que interessa. Aqui está o nosso amiguinho. Eita. Oh my gosh. Olha essa estampa e esse acabamento. Lembrando que ele é RGB, ok? Isso significa que quando a gente ligar ele no computador, vocês verão luzes. Vamos deixar como surpresa pro final desse vídeo. Não sai daí que depois eu vou mostrar ligando pra vocês. Uou. Nossa, olha aqui que legal. Espuma. Aconchoado. Temos aqui também estampas, ó. Dentro. Play. Temos o logo da Red Dragon em amarelo. Dos dois lados. Ali do outro lado também tem outro Play. E o Koala também está dos dois lados, ó. Aqui e aqui. E o mais legal de tudo. Obviamente não podia faltar o microfone. Que a gente tanto usa nos nossos vídeos. O cabo. Entrada USB. Esses aqui são os de áudio. Ajuste de volume. Muito legal também. E eu acho melhor eu mostrar pra vocês já diretamente da caixa. Olha tudo que ele tem. Reprodução de alta qualidade de som com driver dinâmico. Iluminação RGB. Microfone. Com tecnologia de cancelamento de ruído. Pinos banhados a ouro que oferecem uma melhor performance. Acompanha cabo de adaptação. Que é aquele que a gente viu. Ajuste de volume que eu mostrei pra vocês. E earpad abafadora confortável. Que é essa espuma aqui, ó. Muito confortável. Alô? Som? Testando o som? Alô? E por último temos o incrível teclado gamer Brancoala. Sabe o que é mais legal desse teclado? Que ele é RGB também. Sabe o que significa isso? Que ele tem muitas luzes. Vamos abrir? Vamos direto ao que interessa. Eita. Uh. Oh my gosh. Chegou o grande momento. Uou. Hum. Nossa. Ele é muito mais lindo pessoalmente. Caiu alguma coisa aqui? Peraí. Ok. Temos o manual também com os adesivos. Nossa. Olha esse acabamento, galera. Eu tô muito impressionado com o acabamento final. Eu não tinha visto. Oh my gosh. Ele vem com plástico protetor aqui que eu tô vendo. Que depois a gente vai tirar. Depois não. Já dá pra tirar agora, né? Deixa eu ver se eu consigo já tirar ele aqui, ó. Já pego aqui a pontinha. Consegui. Com plastiquito protetor. Ele ficou grudado na minha mão. Agora não quer sair. Sai! Olha, é brilhante aqui, ó. Essa linha preta. Dá pra ver, né? Eu tô passando na luz pra vocês verem. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Impecável o acabamento, galera. Do Koala. Ó, dos dois lados. Aqui tem o logo da Red Dragon. Aqui temos o logo Brancoala. Tecla muito macia. Muito legal. Pra tá jogando seu jogo favorito. Pode ser Roblox, Minecraft, Fortnite ou qualquer outro jogo. Essa é a parte de trás. Ah, tem apoio também, ó. Pra tá elevando dos dois lados. E o cabo amarelo que não podia faltar, não é mesmo? Um cabo USB. Nossa, muito, muito lindo. Superou todas as expectativas. E aí, qual foi o seu item favorito? Escreve aí nos comentários agora. Foi o teclado? O mousepad? Mouse? Ou foi o headset Brancoala? Com microfone? Lembrando que todos esses itens que eu acabei de mostrar pra vocês se vendem separadamente, ok? É um kit gamer, mas eles não são vendidos juntos. Cada item pode ser comprado separadamente. Se você quiser só o mouse, só o mouse, só o mouse com mousepad, só o teclado ou teclado com o fone headset, você escolhe. E você estará se perguntando... Branco, onde eu encontro os itens gamers Brancoala? Obviamente, na loja.brancoala.com, como todos os nossos outros produtos, mas também nas melhores lojas de informática do Brasil. Dá uma conferida na loja de informática mais próxima da sua casa, independente do estado onde você more. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo pra você acessar e conferir todos os produtos. Combinado? E agora a gente vai testar todos os produtos, não sai daí, hein? Lembrando que temos outra unidade do mesmo. Temos mais um fone, mais um mouse, mais um teclado e mais um mousepad. Por quê? Porque esses são os itens do Marcos, obviamente, né Marcos? O Marcos agora vai abrir os itens dele. Porque hoje nós vamos gravar para o nosso canal de games, ó. Já coloquei o meu teclado aqui no meu lugar. O Marcos tá abrindo dele. Ah, e uma curiosidade, ó, se vocês não sabiam... Olha o teclado do Marcos. É exatamente o mesmo modelo da Red Dragon que o teclado do Brancoala. Só que o do Brancoala é personalizado. Inclusive o mouse, ó. Vou deixar o mouse do lado do outro pra vocês verem. O mouse que o Marcos sempre usou, ó. É o mesmo. Exatamente o mesmo. Mas não é pintado, sabe? Só que o do Brancoala é personalizado. Assim que a gente começou o canal, a gente tinha começado com outros teclados, outros mouses. A gente ia até mostrar aqui pra vocês no canal. Depois de uns 4, 5 meses, o Marcos passou para o Red Dragon, que ele gostava muito do Red Dragon. E como já era um produto que a gente tinha testado e aprovado, que a qualidade é absurdamente incrível, criamos o teclado do Brancoala e todos os acessórios em parceria com a Red Dragon, obviamente. Na verdade, o Red Dragon perguntou a gente se a gente queria um kit inteiro de game de Brancoala. Tipo, perguntou... Branco, você quer um kit inteiro de game Brancoala e vai falar... E o que eu respondi? Ok. Eu respondi, obviamente... Yeah! Obviamente, né? Agora, tchau tapetinho, ó. O mousepad antigo vai embora, mas antes eu quero colocar em cima pra vocês verem a diferença do tamanho. Olha isso, galera. Olha a diferença. Absurda de tamanho. Boom! Issozinha é o mousepad. Nossa, Marcos, olha isso. É muito grande. O teclado vai aqui. Esse vai aqui. É maior do que a minha cabeça. O mouse vai aqui. É maior do que a minha cabeça? Ele é maior do que a sua cabeça, olha. Tira lá, sabe tirar lá atrás o cabo? É, só ir embaixo da mesa. Aí, puxa daí. Qual é? Esse daqui? É o vermelho e preto. Não é esse? Ah, é esse. É o vermelho e preto. Pera aí. É esse daí. É esse daí, é esse daí. Tá. Esse e esse. Agora é só puxar, pode puxar devagar. Aí. Aí, boa, Marcos. Este. Olha, tem um plástico aqui no cabo, ó. Esse vai aqui. Tapetinho, mousepad. O mouse. Tá embaixo? Hi. Eita, deixa eu ver. Agora chegou o momento da verdade, hein? Sim. Plumpt. Eita, fica parado. Já acendeu aqui, ó. Fica parado. Nossa, o RGB ligou. Eu preciso ligar a tela também. O RGB tá ligado? Tira da cabeça pra você ver. Olha isso. Uau. Eita, Marcos. Ligou aqui também. Pera aí. Deixa eu apagar a luz. E aqui também, olha. Ligou tudo. Vou apagar a luz, hein, ó. Oh my gosh. Deixa eu ver o mouse. Nossa. Esse botão, esse botão é pra fazer configurações na velocidade do seu mouse. Olha, por exemplo, olha aqui, ó. Isso é normal. Ah, é pra configurar a velocidade, né? Olha isso, Marcos. Oh my gosh. Olha a cola ali. Uuuuh. Nossa. Nossa, é confortável demais, hein? Tá, né? Quatro, cinco... E o brilho envolvente, dá pra ver, não? Sei. Galera, agora nós vamos gravar para o nosso canal de games. Falando em canal de games, se você não está inscrito, vai lá e se inscreve. Se chama Brancoala Games e a gente só joga Roblox nesse outro canal. A gente traz gameplays já aqui no canal Brancoala, mas não tanto de Roblox. Então, se você gosta de Roblox, vai no nosso canal Brancoala Games. O link está aqui na descrição. Ok? E agora sim, acho que a gente vai ficando por aqui, né, Marcos? É. Já entrou no Roblox? Já estou adicionando pessoas aqui. Oh yeah, baby. Ah, antes de finalizar, lembrar vocês, obviamente, eu já falei, mas vale a pena ressaltar todos os itens Brancoala, fone, headset, teclado, mouse e mousepad, você encontra na loja.brancoala.com além de também nas melhores lojas de informática de todo o Brasil, independente do estado onde você more. Dá uma olhadinha na loja de informática mais próxima da sua casa. Ok? Igualmente, dá uma olhada nos links aqui na descrição também. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Fui! Ah, eu esqueci de uma coisa, Marcos. O que é? Obrigado, Red Dragon. Yeah! Pela parceria incrível. Agora sim, eu comi o microfone. Um beijo, um abraço. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto